o pessoal do youtube paulo engenheiro interior ó esse vídeo que eu vou fazer hoje hoje é quinta feira dia 6 de setembro véspera de feriado amanhã provavelmente eu devo receber visitas aqui em casa meu filho vem pra cá com a minha nora e meu compadre também eu gostaria de mostrar o que eu já fiz aqui na propriedade de melhorias né a primeira coisa que eu fiz quando eu mudei pra cá foi pensar em agroecologia fazer uma casa verde né literalmente verde preocupado com o meio ambiente aqui tá uma fossa via digestora no canal tem aí como foi construído lá na frente vocês estão vendo lá o reservatório de água de chuva né para poder fazer irrigação e aqui vocês acompanharam no último vídeo eu construindo esse sistema aqui ó então no último vídeo depois desse aqui ó um antes desse aqui ó tem como foi construído essa essa sistema aqui de coleta de água de chuva também quando eu construí a casa não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês mas em cima da casa aí ó tem painel de aquecimento solar para poder economizar energia né e pelo menos os banhos são aquecido aqui com energia solar tá e não não bastante só isso né que já dá uma economia aí de uns mais de 50% na conta de energia eu investi cerca de 10 mil reais no sistema de geração fotovoltaica vocês acompanharam também no meu canal aí ó esse sistema aqui ó um sistema on grid né de coleta de energia e jogado na rede tem três vídeos aí quatro vídeos que eu coloquei no meu canal aí dizendo como foi construído e qual a economia que ele tá fazendo aqui porque praticamente eu zerei minha conta só tô pagando a taxa mínima tá eles ela fica as placas fica em cima desse telhado aqui ó da área de área gourmet né então e coleta energia tá coletando em cerca de aqui uma região bem ensolarada quase 200 quilowatts de média por mês de energia então praticamente eu tô pagando a minha taxa mínima pra lazer eu instalei uma piscina né no próximo final do próximo verão eu vou instalar aquecimento solar da água da piscina também que esse ano ainda não deu tá ali os caninhos ali ó e o fio pra poder fazer o aquecimento fiz também ó esse quartinho aí que eu vou fazer minha piscina de marcenaria tá já tô comprando os equipamentos e o restante eu fiz o que foi plantar bastante coisa aqui para poder comer né então eu tenho essa pupunha aqui que já tá com quase sete anos já tá botando cacho né para botar semente e eu plantei mais sem muda de pupunha então eu tenho diversas frutíferas aqui eu tenho minha horta né sempre tô buscando esterco para poder colocar nas plantas então a minha água floresta que tem quase 300 vídeos dela aí num diário então a minha horta aí ó também colher uma verdurinha fresquinha que eu tô plantando no abóbora no rugoculto ó em volta aqui tem todas as pupunhas cerca de 120 muda de pupunha algumas tão pequenas ainda outras já estão no ponto de colher já colhi uma então frutíferas tem bastante já colhi diversos cacho de banana e essa aqui é banana nanicão aliás essa aqui é banana nanica nanicão é maior aqui ó essa banana aqui é banana ouro o primeiro cacho que vai soltar tá eu coloquei seis muda de banana ouro esse é o primeiro tem outro cacho aqui de banana banana essa aqui é banana prata banana prata ali eu já colhi vários cachos de banana nanicão aqui ó tem outro cacho de banana essa aqui é nanica certo então tem bastante frutíferas olha como tão grandão minhas pupunhas aqui na dedo da cerca praticamente fechou a cerca né uma cerca viva só feita com pupunha então pra quem tá acompanhando aí meus vídeos desde o início nossa tá percebendo uma melhora significativa e eu também fiz agora eu tô criando galinha comprei 10 10 pintinhas né pintinho fêmea né tudo galinha poedeira construir esse galinheiro aqui ó então no meu canal também tem os três vídeos da construção desse galinheiro e ali eu vou mostrar pra vocês as minhas galinhas já estão com quase quatro meses olha lá elas lá naquele cantinho elas adoram ficar naquele cantinho ali por causa das frutinhas que estão caindo do pé de fruta do sabiá tá já estão com quase quatro meses com seis meses normalmente elas começam a botar ó não tem gente que tá acompanhando adora ver essas galinhas né dez galinhas então vai me proporcionar aí ovos a semana inteira aqui é um pé de fruta do sabiá ó já já começa a colocar frutinha e elas estão aproveitando essas florzinhas que caem aí a minha adora ficar em cantinho desse jeito aqui pra procurar os bichinhos legal? meu café ó já começou a florir olha aí ó café catuaí esse aqui tem três pés de café catuaí olha lá aqui é um pé de jaca infelizmente essa jaca aqui não não tá colocando acho que é jaca dura não tá colocando jaca preste então eu tô com dó de cortar mas ó sempre tá botando jaca tá vendo? mas eu não colhi nenhuma jaca ainda pra poder falar assim ó comida jaca daqui mas tá cheio de jaquinha tá vendo? ó aqui ó tá cheio de jaca eu não sei se é porque o pé é muito novo então quem tiver essas informações põe aí nos comentários legal? que eu tô evitando de cortar porque já vai fazer sete anos que eu plantei esse pé de jaca então tá aí ó minha água floresta meu sistema tá? quem tá acompanhando aí gosta de coisas do interior aí ó prato cheio pra poder acompanhar beleza? dá só joinha se inscreve no meu canal o Engenheiro Interior até mais tchau